Meu nome é Jessica Valiant, agente Morte Silenciosa. Após o amor da minha vida ter sido tirado de mim, o mundo se rendeu aos nazistas. E então, um dia, recebi uma pasta misteriosa. Dentro, encontrei instruções para três alvos de assassinato, responsáveis pela traição, tortura e assassinato do meu marido. Eles precisavam morrer. Será que Agente Morte Silenciosa vai encontrar seu alvo? Leia tudo sobre isso em Os Diários da Agente Morte Silenciosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti